Para apresentar o novo Customer Experience Center, decidimos criar um tour virtual para a Thermo Fisher, permitindo a divulgação para aqueles que estão fora de São Paulo e não podem visitar o espaço fisicamente. Com a captura de fotos e vídeos em 360 graus e a implementação de um mapa 3D interativo, proporcionamos aos clientes e parceiros da Thermo Fisher uma experiência imersiva, impactante e inovadora. Além do acesso ao tour virtual via hotsite, os usuários puderam realizar a visita virtual através de óculos de realidade virtual, graças à criação de um aplicativo exclusivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri